O tremor de terra sentido na noite desta última terça-feira, estimado em 7,5 graus na escala Richter, ocorreu na fronteira entre o Brasil e Peru. Aqui em Manaus, a propagação do tremor chegou mais fraco, mas mesmo assim, alguns prédios da capital amazonense tremeram. A faculdade Marta Falcão e algumas unidades da Universidade do Norte evacuaram a área por questão de segurança. Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, a intensidade aqui na região norte chegou com menos de 2 graus. Normalmente se dá por conta do choque duas grandes placas, dois grandes blocos rochosos que existem na América do Sul. Nós estamos em cima de uma dessas placas, que é a placa sul-americana. E na costa do Peru, para dentro do Oceano Pacífico e do Chile do Equador, existe uma outra placa, um grande bloco chamado placa dinástica. Essas placas, custosamente, por estarem móveis imersos na litosfera, elas se chocam, causadas por movimentos que vêm do inteiro da Terra. Certamente chegou menos de 2. Nós sentimos um abalo menor e vamos sentir sempre abalos menores, porque o nosso substrato rochoso, ou seja, o nosso subsolo, ele não é o meio bom para... Graças a Deus, não é o meio bom para propagar essas energias, esses tremores, porque ele vai dissipar ao longo da sua caminhada, vai dissipar. Em Roraima já não chega mais tremor de terra.